O presidente Ricardo Sassos fala sobre essa sessão atípica. Na semana passada a gente teve aí uma sessão cheia, movimentada, com a rede feminina, apresentação cultural. Hoje não. O que aconteceu nessa noite? Qual é a sua posição em relação ao que vem acontecendo por conta do coronavírus? Uma boa noite. Boa noite a todos. Realmente uma sessão onde tiveram no plenário hoje aqui apenas os vereadores e os funcionários da Câmara Municipal na Ana Vitória. Na manhã de hoje, por minha iniciativa, resolvi fazer uma resolução da mesa diretora, o qual não será permitido a presença de pessoas aqui na sessão. E nem tampouco quando nós formos ceder aqui o espaço para que haja aglomeração de pessoas. Eu estive observando no dia de ontem, assistindo alguns canais de TV, realmente programas, inclusive sem auditório. Já começou desde ontem, tive a informação de que a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná já não ia ter público lá nas suas galerias. E daí tive essa iniciativa. A partir de hoje já não tivemos público e isso é por tempo indeterminado. É uma questão de se precaver o máximo possível e quanto antes possível. Dessa maneira esperamos estar colaborando de alguma forma. Tivemos no dia de hoje, no decorrer de hoje, um decreto por parte do Prefeito Municipal na Ana Vitória. Decreto esse lido aqui em nossa sessão, suspendendo os eventos, inclusive dos eventos do aniversário do município da Ana Vitória, que ocorrem na semana que vem, com show, com aglomeração de pessoas, estão todos eles suspensos. Vale lembrar que o fato de não termos público não prejudica a realização da sessão. Acontece normalmente e também é transmitida pela internet, depois disponível nos canais em fim de comunicação aqui da Câmara. Relembrando, nossas sessões são transmitidas ao vivo. A sessão começa às 19 horas. Todos vão poder acompanhar, os nossos internautas, a imprensa vai poder divulgar. Falando em imprensa, pedir para a assessoria da imprensa da Câmara Municipal na Ana Vitória para que coloque no nosso site, na nossa página do Facebook também, informações. Então você, internauta, você que está nos acompanhando, quando tiver alguma dúvida sobre casos aqui na nossa região, principalmente aqui na nossa cidade de Ana Vitória, pode consultar a página da Câmara. Nós vamos manter uma comunicação direta com a nossa Secretaria de Saúde do município, com a nossa Secretaria de Saúde do Estado, que é a nossa regional, para que nós possamos colocar diariamente informativos sobre casos confirmados e casos suspeitos. Não temos nenhum caso confirmado até o presente momento. Isso é primordial, que as pessoas procurem disseminar determinadas notícias que podem prejudicar determinadas pessoas. Tivemos um caso hoje da própria juíza nossa, a doutora Jane Carla Furlan, que foi colocado o seu nome em uma determinada áudio, colocando como se tivessem casos confirmados aqui na cidade de Ana Vitória. De pronto, ela também já fez um vídeo confirmando que era uma fake news. Então realmente as pessoas procurarem alguns órgãos oficiais, algum canal de comunicação de sua confiança, antes de estar repassando determinadas publicações. Isso é de suma importância. Não podemos, em momento algum, a partir de agora, baixar a guarda quanto à questão da prevenção, mas, por um lado, tampouco ficar disseminando notícias que não condizem com a realidade. Realmente, nesse momento, dá a enorme importância da nossa imprensa. As nossas rádios, a nossa TV, a MFM, os canais de internet, os blogs, enfim, que nesse momento haja uma união. Nós temos que realmente valorizar a nossa imprensa local, que sempre faz um belo trabalho em questões de notícias. E nesse momento, de suma importância, a participação da nossa imprensa. Nós temos as páginas, os Facebooks, a imprensa que fala ao vivo aí nas nossas rádios e todos os canais de comunicação, estão trazendo as informações de maneira oficial. Então, agradecer por esse trabalho e pedir, mais uma vez, que a população, enquanto a questão de informativos realmente com credibilidade, consulte a nossa imprensa, que tem essa credibilidade. Música 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 Música